A Escola Superior da Magistratura do Acre iniciou nesta quarta-feira atividades presenciais do exercício 2011 com uma jornada de estudos. A solenidade de abertura dos trabalhos aconteceu na nova sede do Poder Judiciário. A Escola Superior de Magistratura do Acre iniciou nesta quarta-feira suas atividades presenciais deste ano. Na oportunidade também teve início a primeira jornada de estudos da escola que vai até o próximo sábado, dia 29. Ao longo do ano, a escola terá aulas presenciais e via web, conferências, debates, seminários, palestras. Enfim, diversos eventos que também poderão contar com a participação da comunidade em geral. Em quatro períodos durante o ano, os juízes virão de suas comarcas, de suas unidades judiciais para fazer um debate de temas e para cursos, cursos esses que serão previamente aprovados, gestão, previamente aprovados pela Escola Nacional de Formação de Magistrados. Na abertura das atividades, a Escola de Magistrados homenageou o desembargador Antônio Rulli Júnior do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi um grande parceiro da ESMAC na realização de todas as atividades do ano passado. O desembargador agradeceu a homenagem e declarou-se honrado com o título. Para mim, evidentemente, é uma honra muito grande receber esta homenagem, porque ela tem um significado especial na minha carreira, principalmente na condição de presidente do Colégio Permanente Diretor de Escolas Estaduais da Magistratura do Brasil.